Fala rapaziantinha do Draco, rapaziada, não esquece o like no vídeo, vocês pediram e o Dragons atende o pedido de vocês. Deixe aí nos comentários o que você quer ver de mais vídeos aqui no Dragons que iremos gravar. No vídeo de hoje vamos mostrar o vovô Paco, sim, aquele um que foi atacado pelos cachorros do mal que moram aqui do lado. Mas a lua defendeu eles, então com vocês não esquece o like se é vídeo é o que rapaziada, se é vídeo meu irmão, se é vídeo é play, é você a telinha do Dragons, bora pro vídeo, deixa o like na bagaça. Corre, corre, corre rapaziada, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui e olha a maneira que tá já. DJ Niclau já saiu embaçado, vou filmar pra vocês, olha quem saiu do canil, olha, ele tá todo pimposo, hein, hein, Lua, quem saiu do canil? É, opa, ele saiu do canil rapaziada. E aí, Valenteg, você viu quem saiu do canil? Quem que saiu do canil? O Paco. O Paco? E como é que ele tá? Ô, vovô, olha lá. Todo pimpão, rapaziada, ó. A Paco tá vindo, vê quem é que saiu do canil. Ô, Paco, é amigo, hein, Paco? É amigo. Paco não vai aí, que aí tem buraco. Olha como é que ele tá andando, rapaziada. Vovô Paco se recuperando. Legal. A Paco vai ali cheirar o Paco. Vamos ver qual a reação. Devagar, hein, Paco? Ele é um vovô. Olha lá. Rapaziada, o Dálmata já tem praticamente 15 anos. Está aqui com a gente, sendo cuidado, com acompanhamento veterinário. Olha, punk. E todos os cachorros entendem, olha só. Olha só aonde... Olha isso. Olha aonde o Niclaus e a Lua já foram. Olha isso. Quem é que lembra? Vocês lembram, rapaziada? Do cachorro do vizinho aqui tentando atacar o Dálmata? Eles estão ali já, ó. Tipo, prevendo, né? Fazendo uma proteção. Ó, 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 ó. Será que tem cachorro ali do outro lado? O que foi, ô DJ? Niclaus? O que foi? Niclaus? O que que tá acontecendo? Hein, Niclaus? Cuida, Niclaus. O que tá acontecendo? Olha, rapaziada. Olha o Niclaus, como é que fica em alerta, ó. Ó, ó. O que que o Paco tá... O quê? O Paco? O Paco se jogou pra cima da punk pra tentar cruzar. É isso mesmo? O Paco é sem nação. Olha lá, olha lá, rapaziada. Olha quem tá lá. Olha lá, as duas cabeças gigantes no canil lá. Olha lá. Mustang Shelby tá olhando ali do canil. O que que tá acontecendo? Olha lá, ó. Ô, Mustang. É o Paco, hein? Vem. Vem, Paco. Paco na sua rotina aqui, né? Dando um rolê diário. Né, vovô Paco? Já tá todo ativo. Ó o Mustang e a Shelby lá. Ô, Mustang, Shelby. Ô, punk. Vem cá, punk. É, essa é a mãe dos Lôs Grandes, rapaziada. Essa é a dona punk. Ô, Paco, não fica andando muito perto aí, não? Ô, Niklaus, ô, Niklaus. Olha lá, rapaziada. Niklaus e Paco. Ó como é que vai, ô, Dalma. Tá aí pra vocês acompanhar aí, ó. Vem pra cá. Dois malucos. O Niklaus tá embaçando ali no alambrado, né? Graças a Deus, os cachorros não vieram mais. Não vieram mais encher o saco. Ô, Paco, sai daí, Zé. DJ. DJ Niklaus tá cuidando do Paco ali. Ô, Niklaus, ô, Niklaus, ô, Niklaus. Não vou ficar perto desse velho doido não, né? Hein, DJ? Vem, Paco. Vem, Paco. Rapaziada, 15 anos, quase 100 anos de uma idade humana, né? Esse é o vovô do canil. E pelo jeito aí tá em plena forma. Já quis aqui cruzar com a punk. Ó lá, vamos ver, ó. Ó, na punk de novo, ó. Ó lá, ó lá. Ó, ó, ó. Aí, punk, é o vovô? É o vovô, punk? Esse vovô tá meio taradinho, né? É, rapaziada. Você viu que quando o Paco chegou perto da punk, ele já colocou a orelhinha pra trás. Olha ali, rapaziada. Olha quem temos aqui, ó. Se liga. Ó lá. Ó, ó. Mustang. Mustang. Olha ali, rapaziada. Ali é o Los Grandes. Uia. Ali é Los Grandes, irmão. É, o Mustang tá junto com a Shelby, rapaziada. E aí? E aí, dona punk? É, seus filhos ali embaixo, viu? Parabéns, viu? A senhora faz uns filhos muito bonito. Ô, Paco. Já deu o rolê de hoje? Vamos voltar pro canil, Paco? Hein, Pacinho? Hein? Quero ver agora, olha lá. Hein, Paco? O que ele quer fazer? Chico, corra. Ele tá... Ele tá bem fraquinho, rapaziada. Ele não tem problema de coluna, comioli nos comentários aí. Ele não carrega problema nenhum. O problema dele é realmente a idade, né? Não é normal você encontrar um cachorro com 15 anos, né? Ainda mais de um porte médio, né? Totalmente inteiro, né? Pra você ter uma ideia, a vida útil de um dálmata, né? Digamos assim. Entre 10, 12, né? Máximo 10, né? Uma raça 8, 10, 12. O Paco tem 15. Né, Paco? Fala aí. E agora no sítio? Ah, nós vai viver como? Vai viver mais uns 5 anos, será? Será que vai ser o dálmata mais velho do mundo? Vamos pra casa, Paco. E agora, pra levar ele? Agora tem que pegar no colo. No colo? E se chamando, ele não vai, não? Vem, Paco. Vem, vem, mamãe. Você não trouxe uma comidinha? Vem, Paco, vem. Tá, Paco, vem. Vem. Ai, que lindo, vovô. É, o vovô Paco. Vem, Paco. Vamos, tô. Tó, Paco. Vem. Vem, Paco. Vem. Mandando. Devagarzinho e sempre, vovô. Aí, vamos lá. Vamos. Vem, Paco. Vamos. Vem, Paco. Vem, Paco. Tó, ó. Vem. Gostoso, ó. Gostoso. Isso, isso. Olha lá. E o velho tá vindo. Vem, velho. Vem. Vem, velho. Vem, vovô. Vem, vovô. Muito bom, Paco. É bom, rapaziada. Ele sai, faz um exercício. A gente não deixa ele forçar muito. Vem, Paco. Vem, vovô. Muito bom, Paco. Muito bom. Vem, Paco. Vamos. É, a escada aqui, rapaziada. Ó, o vovô não aguenta mais subir, não. Acho que só num desespero, né? Todo mundo aqui, ó. Pessoal, olha o Paco. O lugar errado. Não, Paco, Paco. O Paco se perdeu, rapaziada. Foi pro outro lugar. Vem, Paco. Vem, Paco. Vem. Pessoal, olha onde eu tô indo. Olha aí, o Valentino. É o Valentino. É isso. Vai cair daí. Vem, Paco. Vem, vai ter que pegar no colo. Não adianta. Olha lá. O vovô Paco. Olha lá. Pegou no colo. Muito bom, Paco. E essa é uma das rotinas aí do Paco. Quem sabe ele não entra pro livro dos guines? Como o dálmata mais velho do mundo. Todos os cães ficam de boa na presença do Paco. Porque o Paco já tem uma energia bem mais baixa. Bem mais tranquila. Né? Tá muito alto. E vira um mortal aí pra nós ver. Não, não dá ideia. Eu zoando, Valentino. E aqui, rapaziada. Onde nós andamos aqui. Onde nós andamos aqui. Onde nós andamos. Os cães aqui de guarda, né? Do espaço Dragons. Nos acompanham. Ih, Valentino. Velocidade. Oi, 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 oi. Até o próximo. Esse foi o vídeo do vovô Paco. Acompanhe o velho mais louco do mundo. Tchau, tchau. Tchau.